Fica perto, vai lá, dá a volta Todo mundo perto, gente Fica perto, vai, vai Bora, bora Aí Aí Bora Bora Essa foi a pena Agora vocês se animaram, hein Vamos fazer uns pose down, assim Cada uma faz pose Devagar Eu vou aproximando E vou saindo fora Calma, eu tô mais na flor Aí agora eu vou pra Claudete pra... Mas continua a flor, viu? Junta, junta, junta Sempre vai juntando Isso, isso é perfeito Isso Agora vocês pegaram o jeito É isso É isso Caralho, caralho Tá muito legal Uma hora Nossa, tá muito bom Ai, merece 400, não merece Tem que pagar mais Vai indo Faz outra coisa Faz outra coisa Faz outra coisa Mas desse jeito Aí tudo uma em cima da outra Vai, aproxima Faz, 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 faz Tem que pagar 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 Vai, isso Isso A outra de... Isso Só assim Tem que pagar Aí Gente, não para Junta todo mundo Junta, junta Vai juntando Juntando Junta 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 Mal bagunça Juntona mesmo Tem mais um Debaixo Selva Selva Primeira Primeira Eu acho que tá muito legal Sexy e divertido Tá Eu tô falando Tá muito velha. Isso, isso é legal. Vem correndo e mete em cima mesmo. Peraí que eu vou dar uma estrela. Beleza. Vai, mete em cima, mete em cima. Meu peito lá pra fora, você me avisa. Desculpa, amor. Vou ter que explorar seus peitos. Manda um beijão. Tá muito velha. Vocês estão tudo gostando, vai. Tô sentindo que vocês estão gostando. Vocês sabem simular tipo uma louca? Quem sabe do pai? Um pouquinho Ela tem que saber Ela tem que te pegar